Olá, gente, mais um retrocesso hoje do governo Bolsonaro. O presidente interferiu no mecanismo de prevenção à tortura. Um grupo que recebe o salário para fiscalizar os lugares onde está a tortura, produz relatórios que é fundamental para fazer a lei que diz que tortura gringa seja cumprida na prática. Bolsonaro exonerou todas as pessoas que trabalhavam nesse mecanismo, disse que agora essas pessoas terão que trabalhar sem salário, e o pior, não podem ter vindo com a universidade nem com a NG, e que ele tem que escolher quem vai trabalhar. Na prática, Bolsonaro estimula a tortura. Bolsonaro diz que não vai haver fiscalização em presídios, em manicômios, em lugares onde a gente sabe que a tortura é permanente e é frequente. Nós entramos com um projeto de decreto legislativo para anular essa decisão absurda de Bolsonaro. Bolsonaro sempre alojou a tortura, sempre defendeu o regime autoritário e defendeu o próprio bilhete ilustrado. A gente vai lutar contra isso e garantir que o Brasil seja democrático e sem tortura.